Fala pessoal, aqui é Afonso Alcântara da WPRO Marketing Digital. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a faculdade de marketing digital. Ela vale a pena, o que você precisa ter para entrar nesse mundo do marketing digital, além obviamente de uma faculdade para te ajudar no mercado de trabalho, mas também do que você precisa para engajar realmente e ser um profissional de marketing digital e entrar para esse mundo. No vídeo anterior eu falei sobre a faculdade de marketing no geral, o marketing para o comércio em diversas áreas e esse vídeo vai ser bem mais específico. Eu vou trazer aqui algumas dicas para você que quer realmente entrar para esse universo e você vai conferir tudo isso logo depois da vinheta. Obviamente se você puder e tiver a possibilidade de fazer a faculdade de marketing digital vai te auxiliar bastante. No entanto, só isso não é necessário para que você venha ingressar realmente no mercado de trabalho. A área do marketing digital, ela exige muito que as pessoas que venham para a entrevista, para as pessoas que realmente querem se candidatar a essa área, que tragam uma coisa chamada de portfólio. As pessoas querem ver os seus trabalhos. Se você sabe realmente criar artes, se você sabe realmente engajar pessoas em redes sociais, se você sabe realmente fazer a diferença. Não adianta você simplesmente ter a sua formação para depois você tentar entrar no mercado de trabalho, porque não vai ser tão fácil assim. A não ser realmente que você faça lá um acordo com essa pessoa e explique que você está iniciando e quer ingressar porque tem muita vontade de entrar para o marketing digital. Mas, precisamente, as empresas vão pedir para você portfólio, resultados, o que você já fez. Essa é a coisa mais importante dentro do marketing digital. E a faculdade, Afonso, de marketing digital vale a pena? Vale muito a pena. Ela vai te trazer muitas informações sobre esse universo que está em constante evolução. E é como eu estou dizendo, constante evolução significa que você tem que estar também sempre atualizado, porque a faculdade começa aqui, quando foi daqui a alguns anos, mudou todo o conceito. Essa área do marketing digital, ela muda bastante. Então, além da faculdade, você tem que estar sempre atualizado. A atualização é extremamente importante. E caso você queira engajar e fazer acontecer dentro dessa área do marketing digital, faça o seu portfólio, não deixe para ontem. Pegue depoimentos de clientes, porque eles são muito valiosos. É isso que vende. E é isso também que, sabe, você vá montar aí a sua empresa, você possa mostrar para os seus clientes quais são os resultados que você já teve de sucesso. Sem portfólio na área do marketing digital é a mesma coisa que você nem existir no mapa. A teoria dentro do marketing digital é a mesma coisa que nada. Ela simplesmente é só teoria. Marketing digital é prática. Marketing digital é ação para que você possa realmente conquistar o seu cliente ou então até arranjar o seu emprego aí na sua agência que você deseja tanto essa vaga de trabalho. Eu já entrevistei várias pessoas aqui na agência que elas simplesmente trazem o currículo dela e eu pergunto, cadê o seu portfólio? Quais são os trabalhos que você já fez? E a pessoa fica, eu não fiz, eu não tenho, eu não tenho nada digital para mostrar. Essa pessoa já é carta fora do baralho. Porque se ela não organiza nem os trabalhos dela, ela quiçá organizar os trabalhos dos clientes. Como você vai conquistar uma agência se você não tem o que mostrar, você não tem trabalhos. Então, pessoal, não esquece, isso é primordial. Antes de ir atrás de emprego ou montar uma agência, tenha nem que seja projetos fictícios de artes criadas, de engajamentos, de promoções para vocês mostrarem. Porque sem isso você não tem realmente nada, só teoria e teoria não vale. Está aparecendo no mercado inúmeras faculdades de marketing digital. Obviamente, porque esse mercado está crescendo bastante. Muitas dessas faculdades não estão nem aprovadas pelo MEC. Então, é ficar ligado antes mesmo de iniciar o curso, se essa faculdade é aprovada pelo MEC e se essa faculdade tem referência também sobre o marketing digital. O valor médio dessas faculdades de marketing digital são valores mais em conta, são valores mais acessíveis, que giram em torno aí de R$ 400 até R$ 900 no máximo. Segundo as pesquisas que a gente fez aqui na nossa região, a média é mais ou menos essa. E se realmente você quer se especializar, gosta e ama dessa área, vá fundo, aprenda a teoria e coloque na prática. E outra dica muito importante que você tem que ter, se você quer atuar na área do marketing digital, é uma coisa chamada de comunicação. Comunicação é essencial. Se você vende, o marketing é o quê? Simplesmente formas de vender. Como vender, como atuar, como impactar as pessoas. E se você não sabe se comunicar, você tem o quê? Você não tem nada. Se você não se comunica, você não vende. E lembre-se, desde que nascemos, somos vendedores. A partir do momento que você fala ou chora, quando criança, quando bebê, você já está vendendo, porque você faz aquilo para conquistar as coisas. E o ser humano é um verdadeiro vendedor. E se você realmente é um bom vendedor, tem noção de técnicas de marketing digital, tem noção de portfólio, tem noção de desenvolvimento de artes, entre sim para a área, porque é o seu perfil. Muitas pessoas entram para a área do marketing digital e não sabem nem simplesmente o que é um layout. Elas não sabem nem combinar cores. Elas não sabem nem combinar fontes. Elas não têm noção de nada do aspecto visual. E isso é um problema muito crítico. Se você realmente não sabe muito essa área de desenvolvimento de layout, de visual, de como criar uma peça publicitária para o marketing digital, esqueça. Não é para você essa área. Agora, se você tem na sua mente um processo criativo, você é criativo, é para você. Vá fundo que vai dar tudo certo. Beleza, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessas dicas aqui. Não esquece de deixar o seu like, porque dessa forma você está patrocinando levar essa informação para mais pessoas. Deixe o seu comentário se você realmente gostou ou não. Se você está gostando desse tipo de vídeo que a gente está trazendo aqui para vocês, para que a gente possa se motivar a trazer cada vez mais informações para você. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.